e aqui está o material aqui necessário para nós fazer o resgate de uma cobra coral que caiu dentro desse poço um poço já antigo aqui que desbeirou a beirada cheio de mata até de vegetação uma cobrinha coral lá no fundo olha ela tá pro lado de cá olha uma lemada para ver não dá para ver não que é um de longe né uma varona de bambu que eu arranquei hoje à tarde torta igual um aquaricuário cumprido ela gravando em cabeça dele é isso 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 e aí eu vou embora já animado que ele embora ele embora